Música Fechando, acho que todo esse processo que a gente trouxe aqui para vocês foi exatamente, não foi exatamente, mas foi bem próximo de como surgiu o assunto e todo o processo baixo centro chegou para chegar onde está hoje e eu acho muito louco essas discussões, enfim, porque como, vocês viram como vocês ficaram? Não, mas a gente não está claro, a gente não sabe qual é o objetivo, a gente não sabe o que é e como vocês conseguiram chegar através de cada um lá, criando uma parte, um object e depois pensando em como juntar isso num outro, não sei o que, buscando resultado, pensando na ação não é possível? É difícil, lógico que é difícil mas o que vocês acham que foi mais importante nisso tudo? Qual é a troca? Acho que a discussão, acho que cada um trocando, fazendo as informações, o que isso é principal? A gente só conseguiu através dessa discussão, é verdade? é que uma coisa não pode ser feita a partir de uma ideia, as pessoas precisam trocar, acho que essa troca, buscar, porque assim, se pensa um projeto para algum lugar e não a partir de uma pessoa, de algumas pessoas, mas de uma situação, de pessoas buscando, por exemplo, ocupar uma praça pode ser uma coisa, pode ser uma coisa que várias pessoas chegam, não sei se ocupar, o grupo vai chegar, pode ser até uma situação espontânea Deu vontade de ocupar? Eu amo você Muito bom, muito bom Gente, ó, pra apresentar o Baixo do Centro, como a gente tem pouquíssimo tempo a gente vai fazer da forma mais fácil e mais chegada aqui apresentando os vídeos do primeiro até o fim que aí eu acho que de forma visual vai falar acho que vai começar a ficar aqui tentando, mas aí eu vou complementando no no passar aí do mas acho que só pra começar a gente vai apresentar agora um vídeo não é esse, não é mas a gente vai apresentar o vídeo do primeiro catarse, então assim, o Baixo do Centro ele surgiu dentro da Caixa de Cultura Digital eles vão explicar tudo isso agora e a gente fez o financiamento coletivo mas só que dentro do catarse, que eu faço lá, tá falando eles exigem que você faça um vídeo pra apresentar e lá você dizer a sua propensão coletiva o papapapopê e aí é e aí eu vou contando o resto e pra vocês entenderem gostar eu achei os outros vídeos agora acho que eu acho que você quer passar esse ou aquele que eu baixei? eu quero passar aquele que eles explicam do que é acho que é o primeiro mesmo não é aquele falando que eles vão conseguir o financiamento, é o primeiro não praça Russo pela Rua Bárbaro Géu pela Avenida São Anjão que chega até o Largo quase em Pérez uma nova solução de sistema aviário para a cidade de São Paulo que já tem sido aplicada em outras castagens do mundo que é a maior obra em concreto armado concreto armado concreto armado concreto armado de toda a América Latina essa parte de cartazes que você está vendo é o primeiro passo concreto da modernização de um movimento que a Casa da Cultura Digital está propondo no Baixo Centro de São Paulo o Baixo Centro de São Paulo são os bairros de Santa Cecília Campos Elíseos Batalhão Fundo e Vila Guar a gente propõe que os espaços comunais e comunidades profunda nessa região conversem se articulem para fazer um festival de um mês em março do primeiro a gente vai formar 10 atividades como os eventos oficiais com a presença com a proposta em ocupar as ruas mas em outro sentido na cidade são várias ideias que a gente vai fazer fazer teatro de ruas no Rio de Janeiro fazer uma bicicletada pelo Baixo Centro que vai terminar no Picnic da música no Largo da Proxa fazer uma exposição de focos nas minhas aqui no Rio de Janeiro fazer um tour do projeto arte fora do museu fazer de algum jeito que as pessoas não passam noito e tantos dias ou que não passam noito e tantos dias vejam a cidade vejam o lugar em que elas estão a happening a happening a happening e assim é o 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 que mais é aquele carrinho de livro? O propósito é que ele foi bem sério, é a nossa bandeira. É meio que o carrinho chegando, a gente abriu as unidades contemporâneas e quem colocou é o baixo centro. A bandeira é a bandeira, a bandeira é a bandeira, é a bandeira é a bandeira. A bandeira é a bandeira. É descentralizar essa organização, mantendo, óbvio, uma responsabilidade. Então, o nosso grupo deve ser só de uma infraestrutura e meio que uma coordenação técnica para que isso aconteça, de forma que as pessoas possam realmente entrar, como queiram, e... Pior! Outra coisa bem importante, mas a nossa intenção de produtoras é fazer a bandeira e algo de infraestrutura para que ele mesmo tenha aberto a intervenção e a desobediência de quem quiser. A gente tem que desobedecer em relação a uma produção. Eu acho que em São Paulo, uma das coisas que encanta é que você ainda tem umas pequenas permissões de sentar na beira da sua porta, de observar o momento passando. Isso me atrai no centro desobediante, assim. Isso, pra mim, é... Ela tem um tiro e é uma das forças potenciais de ocupação civil na rua. Por que tá caçada? Não é pra você, caçada. É uma via elevada. Então, esse foi o primeiro vídeo para o catárquico. Eu acho que, né, ele deu pra explicar bem qual foi a primeira ideia, eu acho que sempre. E aí, diante disso, eu falo rapidamente o que aconteceu, porque senão vai demorar muito. Mas aí, oi? Alguém a gente também? Olha, desculpa, interromper. Só por uma questão recorrente no curso, você poderia comentar só a licença do vídeo no final? Ué? A gente falou da licença, a gente acabou de falar sobre licenças abertas, o vídeo, aparentemente, tá licenciado pra gente, como? Sim. Só pra mostrar como isso é tão standard, que há movimentos dialogam com essas licenças, e é importante a gente conseguir identificar o que essas licenças estão dizendo pra gente, né? O que eu posso fazer com a controla? Exatamente. Não, nem isso mesmo. Mas isso é um princípio mesmo do movimento, tanto que todo o nosso material gráfico, tudo que tem no site, ele pode ser usado por quem quiser, todas as fotos, tudo. Então, essa é uma grande questão, assim, é deixar totalmente aberto e liberado pra todos. Então, tudo que a gente, toda a tecnologia, todas as ferramentas que a gente criou, e todo esse processo de três anos de baixo centro, pode ser utilizado, replicado por qualquer um. Mas aí, voltando um pouco ao primeiro baixo centro, né? Acho que aí deu pra entender um pouco, mas aí o resultado disso foi o seguinte, primeiro catarse, a gente tinha que te pedir em média 40 mil reais, não é isso? 56 mil reais, a gente não conseguiu atingir a meta, e no catarse é tudo ou nada, ou você atinge 56, você atinge 55 e 900, você não pega grana, é zero. E a gente não atingiu, e aí a gente chegou diante dessa questão, a gente não tem recurso pra fazer essa ação. E aí a gente conseguiu, e aí eles, né, eu ainda não tinha, eu não cheguei, nem estava ainda nesse momento, mas aí o que aconteceu é que eles fizeram o novo catarse com um valor muito menor, né? 17 mil reais, né? Levando em consideração o que eles tinham conseguido captar até então. E aí sim, conseguiu o financiamento dos 17 mil, só que aí o que eles tiveram que fazer pra conseguir, né, todo o resto da grana pra fazer o festival. Então, obviamente, que no processo, diante dessa situação, eles modificaram, então não foi um mês, foram 10 dias de festival, né, a mesma região, o dia inteiro, enfim. Eles criaram uma plataforma de... uma chamada pública pras pessoas se inscreverem, todas as pessoas que se inscrevessem nesta região do Baixo Centro, ou nesses 10 dias, o Baixo Centro ia lá e de alguma forma ia apoiar aquela ação e ia ajudar pra que ela acontecesse. Acho que o que eles falam, o que o Ricardo fala no final, tava no momento, era final de 2011 pra começo de 2012, tava no momento onde o Kassab tava proibindo um monte de coisas, vinagrete no pastel, sopão pra morador de rua, inclusive, e a apresentação de artista em espaços públicos. Exatamente. E aí, acho que isso foi uma coisa que foi motivando um monte de pessoas dentro da Casa de Cultura Digital, que aí expandiu, né, eu não sou da Casa de Cultura Digital, a Bárbara também não, juntou um monte de gente e falou assim, não dá mais pra ficar nessa situação. Eu trabalho com teatro, se eu for fazer uma apresentação na rua, tem que pedir autorização e mesmo assim não vai poder, né? Então, a ideia vem e surge também porque, tipo, de transformar a rua como, como vocês falaram, a rua não é um lugar de passagem, a rua precisa ser significada, precisa, né, nós precisamos voltar a se sentir donos dos espaços públicos. Então, por isso que surge, tá bom, mas como vamos fazer isso? Vamos fazer através de uma ação artística, onde a arte, shows, teatro, é o que o Lucas comenta, vai levar as pessoas para o espaço público e você, estando lá, você começa a repensar o espaço e as relações. Então, vocês percebem que, na real, não existia, de fato, um objetivo, que existia uma incomodação, era uma situação que estava ali, como a Andrés Rolatente, que era, né, toda essa questão, né, da era Kassab, tá, 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 as ruas ali naquela região, cada vez mais abandonadas, ninguém andando, tá, 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 tá. E aí eles começaram a buscar formas para combater esse, por isso, o meio era esse festival. É, e a gente fez questão de, aqui, fala assim, vocês não vão ter autorização da prefeitura de ordem público, justamente por isso, porque, até eu não lembro quem falou, não sei se foi você, para a gente não ficar esperando sempre ações, eventos, de, do governo ou de empresas. Nós mesmos podemos articular alguma ocupação em alguma ação. Então, como tem um monte de artistas e não artistas que estão envolvidos, a questão era, também foi falado no vídeo, quebrar isso, e também ir atrás de outras formas de viabilizar uma ação, que não seja patrocínio de governo, editais ou patrocínio de empresas. Por conta de todo esse rabo preso que existe através desse recurso, de quando você ganha. É, e aí eu perguntei na questão da marca, quando a empresa vai, por exemplo, o Posto Centro, ele tem uma discussão imensa em cima disso, né? Não, a gente não aceita colocar nenhum alô, nenhum tipo, portanto, nem o nosso a gente usa direito. esse, porque caracteriza como produto, sabe? E aí a gente... E aí eu acho que a questão principal também, que foi apontada, eu achei genial durante a nossa discussão, é que isso é um movimento de pessoas para pessoas, a ideia da sociedade civil para a sociedade civil. E é exatamente por essa razão, né? Não aceitaram o financiamento, porque a gente quer, de fato, que essas pessoas se mobilizem, vão lá e façam essa ação. E aí, diante disso, a gente conseguiu, então, dizer, em cima da chamada pública, foram inscritos 100 atividades durante esses 10 dias, então era uma média de 10 a 12 por dia. E aí a gente tinha 17 mil reais e mais todo o processo de articulação feito por essas pessoas para conseguir parcerias ali no entorno para garantir que tudo acontecesse. E aí a gente fez uma ação de abertura do Baixo Centro e aí manda bala lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri